Um local de grande circulação aqui na universidade, no centro de convivência. São várias lojas e quem viu essa ação ficou bastante assustado. Esta jovem conta que os bandidos avisaram do assalto. Um homem passou correndo, gritando que o banco estava sendo assaltado. Aí eu saí correndo para o lado dos restaurantes e quando nós começamos a escutar os tiros. Os criminosos entraram em confronto com vigilantes do banco e da universidade. Os tiros atingiram carros estacionados ao lado da agência. Vários cartuchos ficaram espalhados no chão e parte do dinheiro roubado foi deixado para trás na fuga. Uma pessoa passou mal e precisou de atendimento médico. Lamentamos muito o ocorrido, não é uma coisa comum dentro do nosso espaço. E isso surpreende a todos, realmente. Os assaltantes fugiram em um carro abandonado a um quilômetro do campus. No veículo havia sangue. A polícia acredita que um dos criminosos foi baleado. Tivemos várias informações já. E nós estamos fazendo as buscas. Não só aqui na região do Passo Fundo, até mesmo dentro da cidade, mas também na região toda. Em Santana da Boa Vista, no sul do estado, ladrões explodiram uma agência do Cicrede. E na fuga, trocaram tiros com policiais. No Vale do Taquari, criminosos usaram bananas de dinamite para abrir dois caixas eletrônicos do Banrisul em Fazenda Vila Nova. Um dos explosivos detonou e o outro não. Em Porto Alegre, um assaltante usou um maçarico para abrir um terminal de autoatendimento da Caixa Federal. E a polícia procura também os criminosos que atacaram uma escola estadual no distrito de Granja Vargas, no interior de Palmares, no litoral norte. Eles assaltaram e trancaram os professores. O ataque foi ontem, pouco depois das dez e meia da noite. Os alunos já tinham sido liberados e os professores se preparavam para ir para casa. Eram três bandidos. Um ficou do lado de fora. A gente só rezava realmente. A gente começou a rezar todas. Os assaltantes mandaram todos se deitarem no chão. Um deles usava máscaras de médico. Eles recolheram celulares, bolsas e algumas chaves da escola. Depois fugiram do carro de uma professora. Ia matar ela. Se ela não entregasse a chave, ia a bolsa que estava na mão. As vítimas ficaram trancadas aqui na sala dos professores por pelo menos 15 minutos. A diretora, que estava aqui dentro, conseguiu ligar para o marido, assim que percebeu que os assaltantes tinham ido embora. Ele veio até o colégio e abriu a porta. Mas depois disso, os professores enfrentaram outros problemas. O policiamento nós não temos aqui no distrito, nosso distrito de Granja Vargas. Nós não temos. Temos que recorrer a Palmares. Palmares não tinha. Eles estavam em atendimento em outro local. O efetivo de Capivari do Sul foi acionado e uma hora depois encontrou os professores em Palmares do Sul. Depois, as vítimas tiveram que viajar até Tramandaí para registrar a ocorrência, já de madrugada. Ao menos que passasse a viatura quase todas as noites por aqui desse, só uma passadinha já é alguma coisa. Hoje, uma equipe da Secretaria de Educação foi até a escola conversar com os professores. Estamos aqui prestando a nossa solidariedade à escola. Nós vamos encaminhar todas as providências conversando junto às autoridades. A Brigada Militar de Palmares do Sul informou que hoje há 16 PMs para atender a região, enquanto o ideal seria 36. Foi preso de madrugada no Chuí, no subestado, o iraniano Pouria Paikani. Segundo a Polícia Federal, ele possuía mandado de prisão para deportação por estar no Brasil de forma irregular. Paikani estava num ônibus uruguaio tentando entrar no país vizinho. Quatro produtos que estão registrando redução de preço deixam um churrasco mais barato. Seja instante. A hora é de acertar na compra. Economize no presente do seu pai. Com R$ 570,00 de desconto, você leva um refrigerador Eletrolux pra si. O preço paixão para R$ 1.599 a vista. E tem mais, Smart TV LED 40 polegadas de R$ 2.199,00 por R$ 1.799 a vista. São R$ 400,00 de desconto. E Camabox Cadal Castro, por apenas R$ 859 a vista. Só na loja Colombo. Tira o fone. Filho, o horário que a gente tinha combinado? Volta aqui. Você não é meu pai. É, eu sou da mamãe. Vai levar, vou almoçar na mesa. Ei, você é mais, meu pai. O dia dos pais e um presente especial pra que nem especial pra você. Como te dá. Acredite na beleza. Hoje também é dia de aniversário no Nacional. É dia de infartão abaixo do zero, com preços menores do que o ano passado. E tudo para sua festa em até duas vezes sem juros. Vem amanhã. E mais? Traldinha aqui, 116 e 78. Coração da frango, fechidão, filo, 8 e 54. Tramões, ovo tornável, 1 e 29. Nazão do vacilame. Leite lá de vida, 28 e 88. Levanto 12. Arroz namorado, 28 e 48. Papo da dolete, 32 e rolos, 26 e 98. Beba com moderação. E tudo que dá, é a vida. A cesta básica ficou mais cara em julho. Segundo o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dos 13 produtos, 9 tiveram aumento nos preços, mas 4 ficaram mais baratos. Pois é, Eloy. E esses 4 são os necessários para fazer o prato preferido dos gaúchos. É, o churrasco está mais barato. E a salada, para acompanhar, também. O preço da carne espantou muitos clientes. Tanto que açougueiros se viram na obrigação de baixar o valor. Conforme o Diese, a queda foi de quase 2%. Neste açougue, os preços caíram bem mais, cerca de 20%. Na costela, vazio e picanha. A ripa da chuleta foi um dos que mais caiu. Está de R$ 18,99. Quanto é que ela custava? R$ 22,90. R$ 23,90. Chegou até R$ 24,00. Está indo até para variar o cardápio. Fazer uns trocanotes. E também fazer um estoque. Eu congelo toda a carne e faço para o mês inteiro. A pesquisa ainda aponta que o preço da batata baixou 20%. E para completar a salada que acompanha o churrasco, o tomate teve queda de quase 9%. A vida do vendedor de feira não estava nada fácil com o preço do tomate nas alturas. Ele teve que se acostumar, inclusive, com as piadinhas dos clientes. Diziam que era mais caro ouro. Vai comprar ouro, é igual feijão agora, né? Vai lá em queda, eu tenho feijão. É uma coisa, sabe? Mas agora eles comemoram, porque o tomate deixou de ser o vilão dos preços altos. Baixou muito. Na feira que eu vou, tem por R$ 1,00 o pacote. O brócolis, que há pouco tempo estava R$ 7,00, agora se encontra por R$ 1,50. Uma frente fria vai causar muita chuva no fim de semana. Amanhã os temporais ficam concentrados nessa área mais escura do mapa. Pode ter até queda de granizo. As temperaturas seguem altas no norte, mínima de 17 graus em Santa Rosa. À tarde, máxima de 27 em Erestim. No domingo, o sistema avança para o norte e no sul o tempo já fica firme. Segundo, as temperaturas caem bastante e pode gerar nos pontos mais altos da terra. Esse ano, a Expo Inter começa dia 27 e vai até o dia 4 de setembro. Hoje aconteceu o lançamento oficial da feira agropecuária. Autoridades ligadas ao setor rural participaram da cerimônia no Parque de Exposições da CisBrasil em Seio. O secretário de Agricultura, Hernando Polo, destacou que melhorias foram feitas no parque, como a reforma da rede elétrica, do pavilhão do gado leiteiro e do lavadoro de equinos. Essa é a 39ª edição da feira, que é uma das maiores da América Latina. A seguir, a expectativa de uma gaúcha que vai participar da abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro. Só quem vive do seu lado comemora do seu jeito. Aniversário de Sul, aqui a festa é sempre sua. Aproveite! Isso mesmo, 12 vezes em todos os cartões. Pneu Altmar, a partir de R$159,90 a cada. E ainda pague 3 e leve 4. Cimento 50kg, somente R$24,90. Caso flexível 2,5mm, apenas R$59,90. Toda linha de louças e metais becas com até 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto. Aproveite! E tudo é carçom, tudo em até 12 vezes, tem juros em todos os cartões. Você imagina, a gente tem. Pela primeira vez, a inflação está abaixo de zero. É o aniversário do Big, de preços, nem morres do que do ano passado. R$20,00 e condições de pagamento, sem juros, que ninguém tem até amanhã. A rodada, mais uma vez, não foi boa para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. O Grêmio empatou em casa e deixou escapar a chance de ser líder. E o Internacional desembarcou há pouco em Porto Alegre após mais uma derrota. O Júlio César Santos traz as informações. O Inter voltou de Belo Horizonte às 4 horas da tarde, trazendo na bagagem mais uma derrota. 4 a 2 para o Cruzeiro e chegou a estar na frente no placar logo no início do jogo. O desembarque aqui no Salgado Filho foi tranquilo, sem presença de torcida e sem protesto. Mas com muitos policiais militares escoltando a delegação. O tempo do Inter é curto e daqui os jogadores foram direto para o CT Parque Gigante. Domingo contra o Fluminense, o Inter tenta quebrar uma sequência de 10 jogos sem vitória. O Grêmio frustrou o torcedor na arena ao empatar com o Santa Cruz em 0 a 0. E com isso, perdeu a chance de liderar o Campeonato Brasileiro. O tempo de recuperação do Grêmio é maior. O time de Roger só volta a jogar no dia 14 no outro domingo contra o Corinthians na arena. Júlio César Santos para o RBS Notícias. Logo mais às 8 da noite acontece a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Nossa equipe está no Rio de Janeiro e descobriu uma gaúcha que vai fazer parte desse show. Cidade Olímpica Cidade Olímpica, muito além dos Jogos e até a noite. Essa é a região portuária do Rio de Janeiro, revitalizada especialmente para a Olimpíada. E aqui fica um dos mais novos cartões postais do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. Esse é mais um espaço em que durante os Jogos, culturas do mundo inteiro vão se encontrar. E no meio de tanta gente, a gente achou alguém que nos representa. Ela vai estar daqui a pouco na cerimônia de abertura da Olimpíada. A Andréia é professora de dança em Porto Alegre. Dá aulas voluntariamente para a cadeirante. Pelo uniforme, dá para saber onde ela vai estar hoje à noite. A gente se inscreveu, fizemos a audição, fomos selecionados. E aí começou toda a função dos ensaios. Desde outubro, ela vem pelo menos duas vezes por mês ao Rio de Janeiro para ensaiar. Será uma das mais de 6 mil pessoas envolvidas na apresentação. Bastante ensaio, muita responsabilidade. O elenco é fantástico, todo mundo muito determinado, muito competente, sério, fiel aos horários, que é o que precisa. E como é voluntário, eu acredito que todo mundo abraçou e tem vindo. Está linda, maravilhosa. Agora conta para a gente algum desses passos. A gente vai ver na cerimônia de abertura? Segredinho, não posso contar nada. Não pode contar nada, mas todo mundo vai ver, não tem jeito. Gauchada vai estar de olho em cima. Sim, vai ser lindo. Vai, vai ser lindo, como a Débora Colquer diz, vai ser uma obra-prima. Vai mesmo. A Olimpíada ainda nem começou oficialmente, mas o espírito olímpico já toma conta dos gaúchos. No Vale dos Sinos, uma mulher serve de inspiração para esse momento que a gente vai começar a viver. As cores do Brasil nos olhos e na casa da Dona Eva. Motiva a minha pátria, meu Brasil, o país onde a gente vive. Há um mês, essa senhora de 68 anos começou a se preparar para a Olimpíada. Eu tenho 2016 banderolas, devido ao ano e devido às nossas Olimpíadas também. Ela sobe na escada, martela, não cansa e vai até fazer o símbolo olímpico com pneus de bicicleta. Eu consegui, nas borracharias, o pneu de bicicleta, forrar eles todos com TNT, um de cada cor, e vou unir e colocar ali para a exposição. O trabalho da Dona Eva ainda não terminou. Amanhã ela vai receber uma doação de latas de tinta e vai pintar parte aqui da rua com as cores do Brasil. É a vizinhança também entrando no espírito olímpico. Eu achei muito bonito e meu filho, ele viu as bandeirinhas e agora ele quer fazer as bandeirinhas lá em casa também, quer decorar a casa em verde, amarelo. Dona Eva, uma gaúcha que faz questão de levar no nome o orgulho de ser brasileira. Santa Eva Brasil de Assis. Brasil! Outras informações logo mais no Jornal Nacional, mais cedo, às sete da noite. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, 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 tchau.